Compromisso, qualidade, informação, credibilidade, mais do que palavras ou conceitos, fazem parte de uma filosofia de comunicação ágil, moderna e inovadora. Essa é a principal marca dos veículos de comunicação do grupo MLO Participações em Multimídia. Jornal e Portal Manchete do Vale, Rádio Jornal Estúdio News e agora a mais nova emissora de TV de Santa Catarina, a Estúdio News TV. A proposta é diferenciada com o jornalismo inédito no Estado. Um canal de informação 24 horas com a qualidade e a credibilidade de uma equipe de jornalistas comprometidos com a comunidade. Baseado principalmente na ética, focado no desenvolvimento regional. O relacionamento entre o grupo MLO Participações em Multimídia e a comunidade tem tudo para dar certo. MLO Legenda Adriana Zanotto